Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, já chega aqui e comenta o que vocês acham do casal Prazzoli, Gabi Prado e João Zoli. Eles começaram o relacionamento aí na Fazenda e estão firmes e fortes. E João Zoli fez mais uma postagem emocionante pra você que é mais sensível, que é mais romântico. Cuidado que você pode chorar, as suas lágrimas podem cair, porque realmente esse menino é de ouro. Como o Marcos Mion disse dentro da Fazenda, queria que fosse até um filho, né? Ele via o João Zoli como se fosse um filho dele, de tão valorizado que esse menino é, né? E ele realmente está demonstrando muito carinho, muito afeto pra Gabi Prado. Então já deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal, porque aqui são as notícias dos famosos em primeira mão. Pessoal, é o seguinte, se você é romântico, já segura o lenço aí que vamos dizer o que João Zoli postou para Gabi Prado. Um relacionamento é como se fosse uma teia de aranha. A sensação de que pode arrebentar a qualquer momento, mas ao mesmo tempo é a coisa mais forte que tem. Insegurança por não saber o dia de amanhã, não ter a certeza do futuro e parecer que pode ser o último segundo com aquela pessoa. Ou o último momento, que não dá vontade de sair de perto, medo de um sentimento novo, algo que você desconhece e não sabe muito bem como tratar esse sentimento. O que faz você repensar várias vezes, mas no final o resultado é o mesmo, porque o mesmo sentimento que te dá medo não te deixa desistir. E nessa noite de Natal, eu só te peço confiança, que você confie que eu vou te fazer feliz, que você confie que eu vou estar do seu lado nos momentos bons e ruins, que você confie no meu sentimento por você, que você confie em tudo que eu te falo, é a de verdade, que você confie em mim e que a confiança seja a base do nosso relacionamento. E um ótimo Natal a todos vocês, que seja só luz, amor e carinho nesta noite, que tenham uma mesa cheia de comida, muita bagunça e risada, que por esta noite todos nós possamos esquecer os problemas, nem que por um instante, feliz Natal, disse João Zoli. Palmas para João Zoli. Palmas que esse menino está sendo um exemplo de romantismo que hoje em dia está faltando e muito, né? Principalmente a mulherada aí comenta aqui, tal não está, hein? Independente se você gostar ou não do casal, independente de você gostar ou não da Gabi ou do João, mas o João, a galera curte bastante. Realmente ele está demonstrando muito carinho, afeto e amor por Gabi Prado e isso é indiscutível. Deixe aqui a sua opinião, vocês concordam comigo? Deixe o seu like para o vídeo, independente se vocês gostarem deles ou não, o like é para o vídeo. Se inscreve no canal porque aqui as notícias mais 15 e agora ultimamente até românticas no canal Hot Notícias.